Para cada crime ocorrido desde os primórdios da civilização, uma única e constante questão fundamental sempre se apresenta. Que tipo de pessoa poderia ter cometido algo assim? Assassinos em série, por exemplo, são movidos completamente pela emoção da caçada. E não importa se estamos falando dos que caçam criança e jovens mulheres, idosos ou qualquer outro grupo. De certa forma, eles são todos iguais. No entanto, são as características que os diferenciam e as pistas que eles deixam a respeito da própria personalidade que nos proporcionam uma arma na interpretação. Mas, e quando não há pistas visíveis? Foi nesse contexto que entre os anos de 1984 a 1986, um assassino em série agiu de modo imperceptível em quatro condados dos Estados Unidos, descartando corpos em diferentes áreas e com diferentes características mórbidas. E apenas o tempo revelaria a sua identidade. A história do caso de hoje começa no Hospital Betânia, localizado na cidade de Wichita Falls, no Texas. Foi lá que a estudante de eletrocardiograma Terry Lee Sims, de 20 anos, iniciou o seu primeiro contato profissional de meio período. Em meados do início da década de 80, Terry estudava na Universidade Estadual da cidade vizinha, Midwestern. Ela era uma jovem americana descrita pelos seus familiares como dedicada e que mergulhava de cabeça nos livros acadêmicos, e já estava atuando há dois anos na sua área de estudo. Infelizmente, o seu último dia de vida foi no fim da noite do dia 20 de dezembro de 1984, quando ela e sua colega de trabalho e de estudos, Lisa Booney, terminaram o turno e saíram do hospital por volta das 11 horas da noite. Naquela semana de véspera de Natal, Terry e Lisa teriam que fazer uma última prova e haviam decidido estudar juntas, algo que já faziam com frequência. Mas antes, as duas amigas foram para a casa de um amigo trocar presentes de Natal, algo que elas também já vinham planejando ao longo das semanas. Os familiares de Lisa compartilharam que as duas eram amigas quase que inseparáveis, e o tumultuado tempo de provas estava fortalecendo aquela amizade recente. Porém, as coisas saíram do planejado quando, poucos minutos depois de chegarem na casa de seu amigo em comum, Lisa recebeu uma chamada de emergência para retornar ao hospital e cumprir o turno da madrugada. Aquele pedido chateou os amigos, que terminaram a conversa e se despediram. Lisa então levou Terry para a sua casa na rua Bell, deixando a chave com a amiga para que esperasse no local enquanto ela trabalhava. O plano das duas amigas era de que no dia seguinte pudessem estudar juntas pela manhã, mas o amanhã jamais chegaria para a jovem Terry. Por volta das sete e meia da manhã do dia seguinte, Lisa retornou para casa e se deparou com a porta da frente trancada, indicando que sua amiga ainda não havia acordado. Ela bateu várias vezes na porta, mas como não obteve resposta, decidiu ir até o senhorio da casa que lhe deu uma chave reserva. Naquela altura, Lisa não poderia nem imaginar o que estava por vir. Ao abrir a porta da frente, ela se deparou com a sala de estar completamente bagunçada. Tudo indicava que um ladrão havia feito aquilo. E com medo do que poderia estar esperando mais para dentro do apartamento, Lisa resolveu chamar o senhorio e sua esposa. Em pouco tempo, dentro da residência, o casal logo avistou o corpo de Terry Lee Sims no banheiro. A polícia foi imediatamente acionada, e o crime foi rapidamente descrito como aleatório pelos jornais da época. O major da polícia, Charlie Stranham, não poupou detalhes ao descrever graficamente o que havia sido encontrado na residência. Com isso, o medo assolou a opinião pública local, que jamais havia se deparado com algo tão violento nas redondezas. Quando os investigadores da unidade de homicídio se depararam com os relatórios do legista e vice-xerife Greg Smith, eles logo compreenderam a gravidade do crime. De acordo com Greg, Terry havia sido subjugada e teve suas mãos amarradas com um fio elétrico. Em seguida, ela foi violentada sexualmente e esfaqueada três vezes nas costas e várias vezes no peito. Nas investigações forenses, foi visto que a porta de entrada do apartamento tinha sido arrombada, possivelmente pelo assassino. Ao que parece, Terry teria se deparado com o criminoso no lado de fora da residência e tentado fugir, mas não conseguiu se proteger do ataque. O vice-xerife Greg acreditava que havia ocorrido uma luta entre a vítima e o assassino, pois os móveis da sala estavam estranhamente jogados em partes aleatórias, como no próprio banheiro em que o corpo foi encontrado. A única pista da polícia naquele caso foi uma impressão digital e uma amostra de sêmen localizada em um dos sapatos da vítima. No entanto, naquela época, as autoridades ainda não possuíam tecnologia o bastante para uma identificação apenas por DNA. Eles precisavam de um suspeito para fazer uma comparação. Depois disso, não demorou para que Terry fosse enterrada pelos familiares e o clima em Wichita Falls fosse de luto. O major da polícia, Charles Stranham, garantiu que o caso não estava ligado a outros crimes recentes no condado, que também envolviam esfaqueamentos. Além disso, a polícia jamais encontraria um suspeito para aquele crime. A única coisa que conseguiram vinha de um vizinho que alegou ter visto um veículo escuro saindo de um dos becos próximos da residência. Infelizmente, aquela pista não levaria a lugar algum, até que um desaparecimento mudaria o rumo das investigações. Quase um mês depois do assassinato de Terry, o desaparecimento de uma enfermeira do Hospital Geral de Wichita chamou a atenção dos jornais. De acordo com os familiares de Tony Jean Gibbs, de 23 anos, a mulher estava desaparecida desde o dia 19 de janeiro de 1985, dois dias antes do seu aniversário. Tony havia sido vista pela última vez por volta das 6 da manhã, após sair do seu turno no hospital. Os familiares e amigos foram entrevistados na busca por suspeitos. Em resultado, uma grande investigação se iniciou, e o caso rapidamente ganhou destaque nas manchetes da época. Há quem diga que talvez isso seja devido à beleza exuberante de Tony. Afinal, na época havia uma repugnante afeição sexual ao estereótipo de enfermeira por parte das pessoas que liam jornais e revistas, sendo claro a maior parte dessas pessoas homens. Sendo assim, infelizmente, por mais trágico que seja o caso, Tony também foi vítima da sociedade machista da época. Todos falavam sobre Tony, mas as motivações por detrás de cada frase dita sobre o caso eram muitas vezes repulsivas. Mas, seguindo o caso, os pais da garota que moravam no Novo México disseram aos jornais que em uma conversa por telefone anterior, Tony havia relatado que andava recebendo ligações assustadoras. Segundo o relato, a enfermeira disse que a pessoa que telefonava sabia exatamente a roupa que ela havia vestido no dia. O medo daquelas ligações era muito real na vida de Tony, que chegou a ir até as autoridades de Wichita para solicitar escutas telefônicas, mas o pedido foi negado. O irmão dela, Jeff Gibbs, compartilhou que semanas antes do desaparecimento, sua irmã havia procurado por ele, pedindo ajuda para comprar uma arma para se defender de um possível ataque. Mas, ao invés disso, eles compraram um spray de pimenta, que Jeff ensinou sua irmã a usar. Então, por todos esses motivos, os familiares acreditavam fortemente que ela poderia ter sido sequestrada pela mesma pessoa que frequentemente telefonava para sua residência. Aquela história e o apelo da família fizeram com que centenas de pessoas se juntassem para ajudar nas buscas policiais. Um uniforme feminino chegou a ser encontrado nessas buscas, mas foi provado que não pertencia à garota. Com o passar das horas, as autoridades já possuíam mais de uma centena de pistas, mas nenhuma delas levava para o paradeiro de Tony. Até que, dois dias depois do seu desaparecimento, o seu veículo com manchas de sangue foi localizado a poucos quilômetros do hospital em que trabalhava. Aquele achado encheu todos de horror, mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois, o seu cadáver foi encontrado por um funcionário de uma empresa de serviços elétricos em uma região isolada ao sudoeste do condado de Archer. De acordo com o funcionário, ele estava fazendo uma manutenção em um transformador da região quando avistou o corpo em uma trilha a 100 metros da estrada. Havia muitas dúvidas, mas os detalhes do crime logo soaram familiares. De acordo com as informações, Tony havia sido violentada sexualmente e esfaqueada oito vezes até a morte. Os investigadores encontraram próximo do cadáver um ônibus escolar abandonado. Lá foram localizadas as roupas de Tony, indicando que o assassino possivelmente havia rendido a mulher e levado até aquele veículo. Além disso, a equipe forense notou um rastro de sangue que levava até o local em que o corpo foi encontrado. O cenário apontava para o fato angustiante de que Tony teria rastejado cerca de 30 metros até sucumbir aos ferimentos. Devido à grande cobertura do caso, a polícia não demorou muito para indicar um suspeito. Afinal, progressos deveriam ser feitos o quanto antes. A primeira prisão foi de um jovem motociclista chamado Danny Loglin, de 24 anos. De acordo com os investigadores, o jovem havia conhecido a vítima dias antes em uma boate local. Porém, a pista mais forte era a de que Danny conhecia muito bem a região em que o corpo foi encontrado, principalmente o ônibus abandonado. Os investigadores também compartilharam que o suspeito tinha falhado no detector de mentiras e que seus depoimentos eram controversos. Algum tempo depois da sua prisão, Danny foi levado para julgamento pela promotoria, que possuía nada mais do que provas circunstanciais do seu envolvimento. A defesa do jovem foi astuta ao pedir pelos resultados das comparações de DNA feitos com as amostras encontradas na cena do crime. E quando os resultados saíram, os advogados provaram sua inocência devido à incompatibilidade. O júri deliberou e, surpreendentemente, um dos 12 júris ainda acreditava na culpa do jovem. Em resultado, Danny acabou sendo libertado em custódia. Desde o começo do caso do desaparecimento de Tony Jim Gibbs, as autoridades negaram que o caso pudesse estar envolvido com o, na época, recente assassinato brutal de Terry Lee Sims. Mas, devido às semelhanças, a história de um possível único assassino rapidamente foi ganhando vida. A promotoria distrital, em contrapartida, censurou diversas informações sobre o caso de Tony, informando apenas a causa da morte. Além disso, buscaram não relacionar os casos publicamente. O problema, no entanto, foi de que, dois meses depois, um novo caso de assassinato abriria mais caminho para especulação por parte do jornalismo investigativo americano. Segundo as fontes, no dia 24 de março de 1985, o marido de Deborah Taylor, de 25 anos, reportou o seu desaparecimento. O homem informou a polícia da região de Fort Worth, no Texas, que havia deixado sua esposa ir sozinha no bar da rua East Lancaster, mas ela simplesmente não retornou para casa. Em seu depoimento, o marido, identificado como Ken Taylor, informou de maneira controversa que ele e Deborah haviam discutido. Ela, então, teria telefonado para uma prima e marcou um encontro no bar. As duas, de fato, se encontraram, mas a prima acabou indo embora mais cedo. Com base no depoimento da prima, Deborah teria optado em permanecer no local após dizer que estava gostando das músicas e do ambiente. Os investigadores não acreditavam muito na versão do marido e suspeitavam que ele teria ido buscá-la. Essas suspeitas ficaram ainda mais alarmantes depois de cinco dias, quando dois trabalhadores de construção civil encontraram o cadáver de Deborah em um bosque de árvores próximo de um canteiro de obras ao oeste de Fort Worth. Devido ao nível avançado de decomposição, a identificação só foi possível através de uma análise odontológica. Quando o marido da mulher foi informado do achado, ele não demonstrou surpresa. Assim, as suspeitas recaíram totalmente sobre Ken Taylor, que negou firmemente a acusação de ter assassinado sua própria esposa. Mesmo assim, o processo judicial se prolongaria por muito tempo, fazendo com que os familiares dele e de sua esposa falecida se revoltassem contra ele. Inclusive, essa dúvida por parte dos familiares e da polícia duraria anos, cessando somente quando o verdadeiro assassino fosse preso. Curiosamente, também vale ressaltar que, no mesmo dia em que o corpo de Deborah Taylor foi encontrado, a polícia respondeu a um chamado peculiar. Algumas pessoas avistaram um corpo feminino de bruços em um terreno baldio. A vítima foi identificada como a profissional do sexo Mary Taylor, de trinta e poucos anos. Embora possuísse o mesmo sobrenome que Deborah, não havia nenhuma conexão familiar entre as vítimas. Na época, a causa da morte de Deborah não foi compartilhada pela polícia, mas acreditava-se que ela foi espancada e estrangulada. Já a de Mary foi dita como causada pelos ferimentos de uma arma de fogo. Algumas fontes dizem que os dois casos não foram relacionados devido à diferença racial, pois Mary era negra, enquanto outras defendem a ideia de ser o mesmo assassino. Contudo, os jornais estavam com outra visão daquilo tudo. Isso porque, desde 1982, Fort Worth vinha acumulando casos arquivados relacionados a desaparecimentos de mulheres, algumas das quais foram encontradas mortas. Em outras palavras, muitos jornalistas estavam teorizando que os casos estavam todos relacionados. As autoridades dos condados próximos, porém, estavam fazendo um bom trabalho em investigar os casos todos como acontecimentos isolados. Junto a isso, havia muita censura de informações, sobrando para os jornais apenas suposições. Enquanto aquilo acontecia, nos meses seguintes, outros investigadores começaram a duvidar do envolvimento de Ken Taylor na morte de sua esposa. Para eles, o assassino havia abordado a garota dentro do bar e a conduzido para o local do crime. Esse caso permaneceria um mistério, e enquanto nenhuma pista era encontrada, novos crimes levariam a um único nome. No final de setembro de 1985, um novo desaparecimento foi relatado. Se tratava do sumiço da jovem garçonete Ellen Blow, de 21 anos que desapareceu em Uichita Falls. Na época do desaparecimento, Ellen estudava na Universidade Estadual de Midwestern, mesmo local em que a primeira vítima Terry Lee Sims estudava. De acordo com as fontes, para conseguir pagar seus estudos, a jovem começou o emprego noturno como garçonete. Ela costumava retornar para casa dirigindo tarde da noite, e as suspeitas eram de que Ellen tenha sido sequestrada durante o trajeto até seu veículo. Isso porque o próprio carro havia desaparecido e não havia nenhuma crença de que ela simplesmente tivesse decidido fugir da cidade. Os investigadores notaram que, devido ao horário do ocorrido, ninguém tinha visto ou ouvido nada. Em pouco tempo do sumiço da jovem, os amigos de Ellen se reuniram para fazer buscas pela região. Em resultado disso, o veículo dela foi localizado pelo grupo em um estacionamento de uma loja da cidade. Quando a polícia investigou o carro, foi encontrada a bolsa de Ellen, e também foi notado algumas pequenas manchas de sangue. Notavelmente, o local em que Ellen trabalhava e a loja em que o seu veículo foi encontrado ficavam próximos da mesma rodovia. Assim, para a polícia era perceptível que alguém havia sequestrado a garota e cometido o crime, para em seguida descartar o veículo dela próximo de onde já havia deixado o seu próprio carro. Assim, levando eles a acreditarem num crime premeditado. Quando seus amigos foram informados sobre esses fatos, eles abertamente disseram que já estavam temendo que o pior tivesse acontecido. Já a mãe da garota, Rima Blow, disse em uma entrevista ter esperanças de que sua filha ainda estivesse viva. Ela descreveu Ellen como uma garota focada, trazendo uma visão distante em que uma jovem como ela jamais poderia ser vítima de um crime hediondo. Mas, para a tristeza da família, mais de 15 dias depois, o corpo de Ellen foi encontrado em um campo aberto por um funcionário da rodoviária local. Segundo a polícia, o cadáver estava a 6 metros de uma cerca de arame farpado e próximo de uma árvore. O avançado nível de decomposição, já esquelético, e a intervenção de animais selvagens fez com que sua identificação fosse apenas possível com a ajuda de registros odontológicos. Com a falta de amostras de sêmen, o legista não soube confirmar a agressão sexual, mas a calcinha de Ellen estava puxada até seus pés, indicando a possibilidade do acontecido. A causa da morte foi descrita como estrangulamento. O legista responsável notou que o assassino aplicou força o bastante ao ponto de fazer com que o pescoço da jovem quebrasse. Naquela altura, todos esses casos estavam sendo investigados por três jurisdições diferentes, entre eles o condado de Orcher e o departamento de polícia de Wichita Falls. Assim, embora supostamente não soubessem, estava evidente que pelo menos dois assassinatos haviam acontecido dentro de um raio de 8 quilômetros um do outro. Futuramente, essa disposição entre as vítimas faria com que ficasse notável o padrão de um assassino em série, algo que seria duramente criticado. No entanto, antes disso acontecer, um novo caso entre aspas isolado levaria a um lento desfecho para essa história. Seria em 6 de maio de 1986, quase dois anos depois do primeiro assassinato, que um novo homicídio de uma garçonete ganharia as manchetes da época. Ela se chamava Tina Elizabeth Kimbrell e possuía apenas 21 anos quando foi espancada e asfixiada até a morte dentro de sua própria casa na cidade de Wichita Falls. O corpo foi encontrado pela avó da vítima, que naquele dia tinha saído para fazer compras e decidiu visitar Tina sem imaginar o que encontraria. Quando a garota não atendeu a porta, a idosa usou uma chave reserva e logo se deparou com o cadáver. Os investigadores ouviram diversos vizinhos que se provaram testemunhas poderosas. De acordo com essas pessoas, um homem branco de 1,88m com cabelos castanhos e que usava um boné de beisebol havia sido visto próximo da casa de Tina. A polícia logo percebeu que aquela descrição física não era compatível com o único suspeito que possuía um Danny Loughlin, aquele que um ano antes foi acusado e inocentado pelo assassinato de Tony Jim Gibbs. E ao ser descartado como suspeito nesse caso, uma grande investigação se iniciou na procura pelo responsável. Cerca de sete amigos homens da vítima foram entrevistados pelos investigadores, mas não encontraram nenhum suspeito em potencial entre eles. Entretanto, as autoridades foram surpreendidas quando, três dias depois, um homem telefonou para diversos departamentos de polícia da cidade de Galveston, no Texas. Na linha, o sujeito disse que estava prestes a cometer suicídio em um motel da cidade. No momento do ocorrido, o caso foi lidado como uma emergência, mas quando o grupo de polícia se reuniu no quarto do homem, ele confessou o assassinato de Tina Elizabeth Kimbrell. Pouco tempo depois, o sujeito foi identificado como Faryon Edward Wardrip, de 27 anos. Ao ser levado para prestar depoimento, Faryon disse aos investigadores que havia conhecido Tina no Barron's Lounge, local de trabalho dela. Ele disse também que sua motivação para o crime foi de que ela lembrava sua ex-mulher. Devido à motivação fútil, o caso acabou sendo considerado algo isolado, e não relacionado aos outros casos que vinham acontecendo pelos arredores. Um erro que custaria anos de justiça para diversas famílias que confiavam no trabalho da polícia. Naquele mesmo ano, Faryon foi levado diante ao tribunal, onde se declarou culpado. Sua sentença foi a de 35 anos de prisão na penitenciária do Texas, com chance de condicional. Ele permaneceria atrás das grades até o fim de 1997, quando aos 37 anos de idade foi liberado em condicional. Depois de ser liberado, Faryon se mudou para a cidade de Owney, no Texas, onde se casou novamente. Nos próximos dois anos, ele construiria uma família e participaria ativamente na igreja da região. Seu empenho na igreja levaria ele para o posto de professor dominical, algo visto com bons olhos pelos agentes de condicional. Faryon também foi empregado em uma fábrica de portas, assim garantindo um salário fixo e condições para recomeçar a vida de maneira estável. Ele era adorado pelos vizinhos, e ninguém sabia de seu passado assustador e misterioso, que notavelmente escondia muitas outras verdades mórbidas. Contudo, dessa vez, seria questão de pouco tempo para que a justiça encontrasse o sujeito novamente, e daquela vez, pelo menos, por mérito próprio. Vamos lembrar os fatos antes de dar continuidade. Em um período de 18 meses, quatro mulheres foram espancadas, violentadas e mortas afacadas ou sufocadas nos arredores de Wichita Falls. Além disso, duas delas foram descartadas em campos abertos, onde a natureza selvagem deteriorou ainda mais seus cadáveres. Nesses quatro casos, pelo menos quatro agências de lei foram acionadas para investigar. Por muito tempo, todas elas acreditavam que se tratava de casos isolados, onde assassinos diferentes e com métodos diferentes estavam agindo. No entanto, de modo repentino, essa ideia mudaria. E tudo isso foi graças ao investigador de Wichita Falls, John Little, que em 1999 analisou os casos arquivados dos assassinatos de Terry, Tony e Ellen. Ao observar o banco de dados da polícia, ele descobriu que pelo menos duas amostras de DNA do possível responsável haviam sido coletadas no passado nas cenas de crime de Terry e Tony. Desejando descobrir a verdade, John reabriu o caso e enviou as amostras para exames de laboratórios, que eventualmente provaram que o mesmo homem tinha sido responsável pela morte das jovens. E conforme adentrava nos fatos, o investigador passou a conversar sobre os casos com seus colegas de trabalho e com policiais que já haviam trabalhado nesses mesmos casos. A busca por novas pistas foi longa, mas em um momento ele conversou com um colega que contou sobre o assassinato de Tina Elizabeth Kimbrough e também sobre o responsável, Faryon Edward Wardrip. Segundo o seu amigo, no dia em que o criminoso foi preso em interrogatório, ele também foi questionado sobre alguns dos assassinatos. E, notavelmente, durante a conversa, Faryon compartilhou que conhecia a jovem Ellen Blow. Mas, na época, essa pista não foi recebida com a devida importância, pois devemos lembrar que dentro de um caso envolvendo diversas agências, a promotoria distrital observa apenas uma coisa, o modus operandi. Contudo, existe um problema nessa ideia primitiva de que tudo se resume ao modus operandi. Obviamente, nos anos 80 isso não era tão óbvio, mas hoje em dia o fato é que o modus operandi é totalmente dinâmico, ou seja, pode mudar. Essa mudança geralmente pode ocorrer por diversos motivos, principalmente para despistar as investigações. O maior exemplo disso está nos crimes do Zodíaco, que assassinou suas vítimas com armas de fogo e facas. Por esse motivo, no caso dos assassinatos aos arredores de Wichita Falls, sempre houve receio por parte das agências de lei conectarem os ocorridos em outros condados, porque havia alternância na causa da morte das vítimas, desde esfaqueamento, espancamento e estrangulamento. Esse erro fez com que diferentes tipos de mulheres em diferentes condados comprassem armas para que pudessem sair nas ruas sozinhas. Foi um momento difícil para as mulheres da época, e tudo isso porque as investigações da polícia ainda eram primitivas. Em resultado, as famílias daquelas quatro vítimas tiveram que continuar suas vidas sem a esperança de que um dia o culpado fosse encontrado. E diante de todos esses fatos, o investigador John Little optou em ir muito além em sua análise, e buscou pelo histórico de moradia do suspeito Farion. Ele descobriu que a segunda vítima, a enfermeira Toni Jean Gibbs, trabalhava no mesmo hospital que Farion atuou como auxiliar. Além disso, a primeira e quarta vítima, Terry e Ellen, moravam a menos de um quarteirão uma da outra, ou seja, ele poderia facilmente tê-las visto em diferentes caminhadas matinais. Mas, John precisava de mais informações, e pra isso, investigou toda a vida do suspeito. De acordo com as informações, Farion Edward Wardrip nasceu na cidade de Salem, em Indiana. Ele possuía uma família bem estruturada, mas acabou abandonando os estudos por conta própria ainda no ensino médio. Aos 19 anos, ingressou na Guarda Nacional dos Estados Unidos. Lá, ele permaneceu por longos seis anos, até que fosse dispensado. Contudo, a dispensa não possuía nenhuma honra, pois havia ocorrido devido a acusações de porte e uso de drogas. Além, também, da conduta desordeira e faltas sem explicações. Farion nunca se destacou dentro do serviço militar, passando despercebido, apenas seguindo ordens, e nenhuma grande expectativa era formada sobre ele. Aos 24 anos, Farion se casou com uma mulher chamada Joanna Jackson, com quem teve dois filhos. Em meados de 1983, Farion conseguiu um emprego como zelador no Hospital Geral de Wichita Falls. No ano seguinte, chegou a ser promovido, mas as coisas ficaram obscuras para sua família, principalmente por conta de seus vícios em álcool e outras drogas, os quais fizeram com que Farion se tornasse instável em seu emprego. Eventualmente, ele pulou para vários outros trabalhos. E aquele comportamento fez com que sua família passasse por problemas financeiros e emocionais. Em resultado, a família de sua esposa ajudou ao pagar o aluguel e comprar comida para casa. Mas, por volta de 1985, Joanna desistiu de Farion e pediu divórcio. E devido à instabilidade emocional do sujeito, a lei pôs seus filhos sob os cuidados da mãe. Nessa altura, as três primeiras vítimas já haviam sido mortas. Para o investigador John Little, o vício em drogas e o colapso da sua família poderiam ser os estressores que desencadearam os assassinatos. O processo de divórcio duraria até outubro de 1986, quando Farion já estava preso pelo assassinato de Tina Elizabeth Kimbrell, a qual matou devido à grande semelhança com sua ex-mulher. E embora o seu perfil fosse um prato cheio, John Little possuía dúvidas e precisava agir com muito cuidado. Afinal, eram todas pistas circunstanciais e Farion era o único grande suspeito daqueles casos, e a única maneira de provar o envolvimento do sujeito era a de conseguir uma amostra de DNA do homem. Assim, John conseguiu liberação para uma pequena operação policial, onde localizou Farion na empresa em que estava trabalhando. Na época, o investigador ficou surpreso ao descobrir que o suspeito de ser um assassino em série estava seguindo uma vida tranquilamente, ao ponto de até mesmo ser um professor numa escola dominical da região. John, então, investigou o seu comportamento, que durante o intervalo do trabalho sempre aparecia com um copo de café em mãos. Por conta disso, num certo dia, ele teve a ideia de se aproximar de Farion enquanto mascava tabaco e pediu seu copo para que pudesse cuspir. Farion, sem suspeitar de nada, foi solícito. E John acabou enviando aquele copo para uma análise de DNA. Assim, os resultados apontaram que as amostras de DNA encontradas nas cenas de crimes de Terry e Tony eram compatíveis com o perfil genético de Farion. Em pouco tempo, o suspeito foi preso e acusado pelos assassinatos. Curiosamente, ele não demonstrou nada ao ser detido, como se já esperasse que algum dia a justiça chegasse. Quando ficou cara a cara novamente com John Little, Farion não se limitou e fez questão de adicionar o assassinato de Deborah Taylor para sua lista de vítimas. Naturalmente, um interrogatório policial é como um tipo de batalha. Cada um dos lados tenta envolver o outro em sua narrativa. Porém, nesse caso, Farion rapidamente descreveu como tudo havia começado. No dia em que assassinou Terry Lee Sims, Farion explicou que escolheu ela como vítima sem um motivo aparente. Na verdade, naquela noite, ele estava supostamente sob o efeito de, entre aspas, drogas pesadas e havia pensado em atacar pelo menos duas ou três pessoas que avistasse na rua. Mas, enquanto caminhava em frente à residência de Terry, ele apenas foi em sua direção ao vê-la na porta e forçou a entrada na residência. Ao entrar, Farion jogou a garota para diferentes direções em um acesso de raiva, o que explicava a sala estar completamente bagunçada. Ao que parece, quando seus avanços foram rejeitados, Farion ficou ainda mais irado, então em seguida amarrou a vítima com cabos elétricos e desferiu inúmeras facadas. Em seu segundo assassinato, o de Tony Jean Gibbs, Farion estava caminhando sem rumo durante a noite inteira, quando foi abordado pela jovem, que o conhecia devido ao fato de que ambos trabalhavam no mesmo hospital. Ela ofereceu carona para Farion, que ao entrar no veículo foi tomado por imagens de raiva e passou a gritar com a jovem. Em seguida, forçou a garota a dirigir até um local isolado, onde tirou as roupas dela e esfaqueou seu corpo. Ele disse não se lembrar de tê-la violentado sexualmente. E após o crime, Farion fugiu com o carro dela. No terceiro assassinato, ele contou que encontrou Debra Taylor em um bar, onde dançou com ela. Farion se ofereceu para levá-la para casa, mas quando saíram do local, ele tentou em vestidas homossexuais que foram rejeitadas. Aquilo fez ele ser tomado pela raiva, resultando assim no homicídio. Ao que parece, Farion então levou ela para trás de uma boate, onde foi estrangulada. Sua quarta vítima, Ellen Blow, foi sequestrada por ele de um estacionamento do local em que ela trabalhava. Farion forçou a vítima a dirigir até uma estrada isolada, onde tirou suas roupas e estrangulou ela de modo brutal, ao ponto de quebrar seu pescoço. Curiosamente, em todos os relatos dos assassinatos, ele sempre alegava não se lembrar de ter violentado sexualmente as vítimas. Esse ponto foi interessante para o caso de John Little e para a promotoria, pois estava evidente que Farion Edward Wardrip era um estuprador de excitação de raiva. Em outras palavras, quando a vítima não é forte ou rápida para se livrar do ataque, ela possivelmente será morta. Assassinos em série com esse tipo de característica são movidos completamente pela raiva, hostilidade e afirmação de poder. O resultado, muitas vezes, sem escapatória, será a morte. Ainda em 1999, Farion foi levado ao tribunal, onde foi julgado pelos quatro primeiros assassinatos. A defesa do criminoso argumentou que os crimes não foram premeditados e que o réu não sabia o que estava fazendo. Mas a promotoria apontou que casos como Terry, que foi amarrada e então esfaqueada, apontava diretamente para sua premeditação. Além de que, em alguns casos, ele já portava a arma do crime, embora nunca tenha sido encontrada. O júri não precisou de muito mais provas além do comportamento conturbado de Farion para declará-lo culpado pelos assassinatos. Para eles, as provas eram esmagadoras e indicavam uma conduta frequente e deliberada em cada um dos assassinatos. Criminosos em série como Farion não cometem seus crimes apenas no calor do momento. As fantasias dele ganharam força com o tempo, até que finalmente se tornaram reais em uma explosão de raiva e frustração pessoal. Quando falamos de criminosos como ele, vemos que muitos deles costumam sondar uma grande área até encontrar pessoas que se encaixam no tipo de vítima que têm em mente. E assim era com Farion, que em alguns momentos teve inteligência o suficiente para atrair suas vítimas até um ponto em que se tornariam vulneráveis. Naturalmente, o primeiro crime não ocorreu como planejado, mas os seguintes se tornaram cada vez mais premeditados. Entretanto, é nítido que, em contrapartida, os corpos foram deixados para serem encontrados como se ele desejasse que a sociedade visse o que suas mãos eram capazes de fazer. Isso demonstra que, possivelmente, em alguns momentos, Farion sabia o que estava desejando fazer, mas oscilava devido a sua instabilidade mental envolvendo a raiva crescente. No fim das contas, a sua sentença final foi a morte. Em meados de 2008, foi dito que sua defesa em julgamento foi falha e a sentença deveria ser anulada. Entretanto, a justiça jamais ofereceu um novo julgamento ao criminoso, fazendo com que sua pena de morte fosse mantida. Até os dias de hoje, Farion continua aguardando sua execução, na unidade prisional Polunsky, em Liviston. Ao longo dos anos de sua prisão, os criminólogos costumam se esquecer dele. Há poucas pessoas que acreditam que Farion possa estar envolvido em mais assassinatos datado desde 1982, e as autoridades jamais falaram ou citaram suspeitas. Sendo assim, ele permanece na história como um poço de contradições, as quais ninguém tem muita curiosidade de compreender. Na verdade, antes de sua primeira prisão, Farion sempre esteve condicionado a agir daquela maneira. É difícil imaginar se novas vítimas teriam surgido caso ele não fosse preso em 1999. Apesar de mais tarde do que poderíamos querer, pelo menos dessa vez, graças à justiça, o mal foi cortado antes que uma possível ascensão se iniciasse novamente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti